E aí a gente vai passar? Dação! Ação! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Já está aqui, Miro! Já está aqui, melhor que vocês, que significa que o mais rápido é a seguida. Se estávamos em conjunto com todos, porque o mais rápido é a controlou que se nos derrotou. O que é o que é o que é o que é o que é? 90 minutos e 30 segundos. Em hora de 40 minutos e 30 minutos. Não é isso na record, mas é muito legal. A que o gravação já está aqui, muito mais tempo para o tempo. A gente vai ficar com muito tempo, mas a gente vai ficar muito tempo. A gente vai ficar muito feliz, e agora vai ficar com a boca. Agora vamos ao nosso coração. A gente vai ficar com a coração. Hoje vou ficar com a coração. E agora vamos para a próxima. A gente vai ficar com a coração. E agora vamos para a finalizar a finalizar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?